40 dias de oração e jejum da Convenção Batista Nacional, renovação espiritual. 23º dia, o essencial pão da vida. E Deus, que dá a semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos à justiça de vocês. 2 Coríntios 9,10 O pão era, na cultura israelita, o símbolo do alimento básico. Ele representava aquilo que era fundamental para o sustento no dia a dia. Segundo o apóstolo Paulo, o pão é uma dádiva de Deus, concedido àqueles que suplicam sinceramente, pois Deus o dá amorosamente como o maná no deserto. Alguns precisam ser perseverantes, pois devem se envolver e aprender a palavra. O autor de Eclesiastes ensina que é necessário lançar o pão sobre as águas e somente depois de um tempo o pão será reencontrado. Em outras circunstâncias, as bênçãos precisam ser buscadas com determinação, renúncia e humildade, e semelhantemente à mulher cananeia, é necessário se contentar com as migalhas que caem na mesa. Na angústia e na dor, somos tentados a transformar pedras em pães, como o inimigo sugeriu a Jesus. Porém, seguindo o exemplo do Mestre, devemos nos manter firmes no propósito, aguardando o agir específico e determinante de Deus. Nos dias iniciais do avivamento, naquele tempo glorioso de renovação espiritual, corações famintos buscavam o pão celestial. Foram longas noites de oração e vigílias de clamor e dedicação, para suportar a travessia dos desertos diários. Os olhos dos servos fiéis, constantemente voltados para o céu propício, encontravam no coração amoroso do Pai fontes refrescantes. A renovação espiritual vem graciosamente do Pai, caindo dos céus, vestida de esperança e conquistada na batalha. Que o Espírito Santo nos ajude a ser fiéis à promessa, como fiéis foram os pioneiros dessa obra santa. José Reigo Júnior, Belo Horizonte, Minas Gerais. Motivos de oração Interceder pelas pessoas em situação de rua CBS da região centro-oeste Interceder pelas pessoas em situação de rua 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 Interceder pelas pessoas em situação de rua